Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu estou aqui com uma batalha épica de um elefante africano gigantesco contra 4 tigres Quem será que ganha um elefante gigantesco ou 4 tigres? Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram ArrobaAbutGamer e me siga no TikTok ArrobaAbutGamer, isso mesmo, o Abut tem TikTok Bora lá, bora ver quem vai ganhar Mano, eu falo que esse elefante vai ganhar, cara O elefante é gigantesco, só que também esses tigres são muito fortes Caraca Mano, ele não muda já Sobrou só um, ah não, levantou outro Ele fica girando Elimina, cara Mano, se acertar esse chifre dele, elimina na hora Olha isso Eliminou Não, está vivo ainda, não acabou Mano, vitória do elefante, cara Caraca Caraca, velho Beleza O elefante ganhou de 4 tigres Mas e se a gente colocar o elefante contra 3 urso polares? Não, cara, vai ser contra 4 Contra 4 ursos polares Em 3, 2, 1 Foi lá Começou, mano Agora eu acho que os ursos ganham, cara Não é possível uma coisa dessa Mano, o urso polar é muito forte também Eliminou 1 já Mano, o elefante é muito forte Eliminou o outro Deu uma super chifrada Já eliminou 2 contra 1 Não, está 3 Não morreu ainda Ih, eu acho que os ursos por lá vão ganhar Vitória ou não? Vitória ou não? Ainda não Olha aí Mano O elefante é muito forte Eu não acredito que o elefante vai ganhar, velho Falta só mais um Eliminou Vitória Vitória do super elefante africano Beleza, cara Já que o elefante ganhou de 4 ursos polares Vamos tirar daqui Ah, não E se colocar 4? Vamos começar com o rinoceronte Mano 1 2 3 4 Será, cara, que um elefante ganha de 4 rinocerontes? Mano, esses rinocerontes são fortes, hein? Em 3 2 1 Começou Mano Os rinocerontes vão vencer, cara Se não vencer, esse negócio está bugado Mas pelo menos um, o elefante mata Pelo menos um, o elefante Ah, não Correu? Ainda não Levanta, cara Olha a diferença, cara O elefante ganhou facilmente de 4 tigres Ganhou facilmente Não tão fácil Mas foi fácil De 4 ursos polares E não ganhou de 4 rinocerontes, cara Perdeu rapidinho Seguinte E se a gente colocar Um rinoceronte Contra Um hipopótamo, cara Ó O valor deles é o mesmo Então A força deles seria a mesma Cara Eu acho que o rinoceronte ganha Foi lá Câmera lenta Olha isso Olha Olha Acabem, velho Acabem, cara Olha isso Mano O hipopótamo pegou de um jeito Mano O hipopótamo está dominando Vai empurrar Olha a boca do hipopótamo, cara O problema é que o rinoceronte tem um super chifre Que elimina um monte, cara Causa muito dano Olha que gordinho, cara Esse hipopótamo Quem vai vencer Se vocês ficarem girando aí Ninguém vai vencer, cara Se vocês ficarem girando aí Igual uns bestas Ninguém vence Ninguém está acertando ninguém Vitória Ah Mano Eu queria muito Que o hipopótamo tivesse ganhado, cara Vitória No rinoceronte, né, cara O rinoceronte é mais forte Que o hipopótamo Mano E se a gente pegar A nossa lendária cobra A titanoboa gigantesca E batalhar ela contra Três rinocerontes, cara Titanoboa gigantesca Contra três rinocerontes gigantescos Foi lá Tá lavando Olha isso Que bocada, cara Preciso colocar a câmera lenta Olha lá Já vai eliminar um Olha isso, cara Olha Olha Essa cena, velho Engoliu O rinoceronte Mas não eliminou nenhum ainda Elimina pelo menos um, cara Titanoboa Vamos eliminar pelo menos um Eliminou um Mano A titanoboa é muito forte, cara Olha isso Cara, essa cobra gigantesca É muito forte Eliminou outro Eliminou esse Titanoboa Só mais esse E você garante a vitória Caraca, velho Vitória da titanoboa gigantesca Galera, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Seguinte Vamos testar os elefantes, né Um elefante Uma girafa Um rinoceronte E um hipopótamo Contra A nossa Titanoboa gigantesca 3, 2, 1 Foi lá Mano Câmera lenta Olha isso Olha isso, cara Ó Um rinoceronte Já foi pro pau E com certeza vai ser eliminado Eliminou Já eliminou o rinoceronte Agora pegou pro pótamo Ó Tem que tomar cuidado Com o elefante Que ele é o mais forte De todos Olha isso, cara Agora a girafa Ah não Ah não Ah não A girafa Eliminou A cobra gigantesca Como assim? Vitória dos animais selvagens Caraca, mas essa girafa aqui é forte então E pra finalizar o rinoceronte Mano Tive uma ideia Troquei de mapa E coloquei 12 titanoboas Cara Olha isso 12 titanoboas Contra os animais Mais fortes do jogo Não os mutantes Porque os mutantes São muito fortes Vai ser os animais normais Contra 12 titanoboas E bora ver Como que vai ser A eliminação Desses animais Porque não tem como Ganhar das titanoboas Cara Bora lá Bora ver Essa eliminação Em câmera lenta Caraca Olha isso Quanto tempo vai demorar Pro T-Rex ser Eliminado Eliminado Caraca Beleza T-Rex Eliminado E se a gente colocar O gorilão Verdade O super gorilão Gigantesco Vamos pegar um ângulo Massa aqui Desse jeito Super gorilão Contra 12 titanoboas Foi lá Câmbula lenta Olha isso Cara Olha o louco Ele deu um super soco Ele deu um super soco Olha isso Cara Ele é mais forte Que o T-Rex Será que ele vai conseguir Eliminar pelo menos uma Olha isso Cara Olha isso Caramba Ele tá durando Muito mais Que o T-Rex Eliminado E será que ele eliminou Alguma cobra Eu acho que não E bem que elas estão Tudo paradas Beleza Ele resistiu Mais do que o T-Rex Será que tem algum animal Que consegue Ganhar Dessas 12 cobras Mano E se colocar Esse gigantesco Aqui E se colocar Esse gigantesco Aqui Em 3 2 1 Olha isso Mano Eu acho que ele vai durar Mais Olha o tamanho Dele perto das cobras Ih Já deitaram ele Já deitaram Ih Vai pro pau Vai ser Eliminado Mano É muita cobra Olha isso Cara Eliminado Mano Até agora Quem durou mais Foi o gorilão Mano E se a gente Finalizar Com a super Minhoca Mutante Cara Olha isso Essa daqui É a super Minhoca mutante Ela é muito forte E eu vou fazer ela Batalhar Contra 12 titanoboas Em 3 2 1 Vamos ver Se essa minhoca Realmente É forte Cara Ela tem que eliminar Pelo menos Uma titanoboa Ou resistir Mais que o gorila Caraca Velho Ih Eu acho que ela não vai ganhar não Mas eu acho que pelo menos Uma Ela elimina Caraca Velho Mano As cobras estão Estrangulando A super Minhoca Mutante Caraca Velho Ela é forte Olha Ele eliminou duas Ele eliminou duas Já Será que ela vai vencer Das 12 Não é possível Será que a minhoca Mutante Vai vencer O verme mutante Esse aqui é um verme Será que o verme mutante Vai vencer Das cobras Mano Tá deixando Só o raço Das cobras Eliminada O verme mutante Já eliminou Uma Duas Três Quatro Cinco Se Calma Beleza Vitória das cobras Mano Cara Se o verme Tivesse ganhado Ele seria muito forte Só que o verme Eliminou Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mano Sete cobras No mínimo Oito cobras Caraca O verme Quase Venceu Galera Se você assistiu O vídeo até aqui Comente a nossa Palavra Secreta Comente aí embaixo Nos comentários Verme Invencível Verme Invencível Porque na verdade Mano Esse verme aqui Foi quase Invencível E destruiu Eliminou Sete Titanoboas Sete ou oito Titanoboas Se você gostou Do vídeo Deixa muito like Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Me siga no Instagram Arroba Altigamer Muito obrigado Por assistir E aquele abraço Valeu Tchau